Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva Alex Silva público geral, teremos aí também 3 mil reais para o microempreendedor, o MEI, que tem pelo menos um ano, vai começar as liberações, já está a data prevista aí, teremos mil reais também para o FGTS, já falei sobre as datas em vídeos anteriores, é bom você dar uma olhadinha no nosso canal, observar aí, teremos aí a antecipação do 10º salário dos aposentados e pensionistas, pagamentos que irão sair em abril e maio, teremos também pagamento do PIS, final do mês, a partir do dia 31, o governo vai pagar o PIS referente a 2019, mais de 330 mil trabalhadores por algum motivo não receberam, esqueceram, algum problema de consistência de dados, agora a Caixa vai liberar o PIS referente a 2019, a partir do dia 31 de março em diante, essa semana encerra os pagamentos do PIS referente a 2020 e agora a expectativa, os trabalhadores estão na dúvida, querendo saber se o governo vai pagar o PIS desse ano, PIS referente a 2021, que é para ser pago esse ano, e aí há muitos boatos, ainda nada confirmado, mas o governo poderá pagar no segundo semestre o PIS, que é referente a 2021, tá? Lembro, está encerrando essa semana o pagamento do PIS de 2020, 2020. A partir do dia 31 de março, o governo vai pagar referente a 2019, 330, mais de 330 mil trabalhadores esqueceram de receber ou algum motivo não receberam, vão receber agora a partir do dia 31 de março. Aí, de 2020, está sendo pago, 2019 vai ser pago a partir do dia 31 de março, para raíces que esqueceram, e referente a 2021, agora há uma expectativa que o governo possa confirmar, e a gente vai ficar de perto acompanhando isso. Próximo semestre, segundo semestre desse ano, ou seja, julho ou agosto, o governo deve confirmar o pagamento do PIS, PASEP referente a 2021. Agora eu sei que dê tudo certo, tá? Bora ouvir o que disse aí o ministro Onyx Lorizoni? Deixa eu lembrar aqui uma situação, é o seguinte, esse programa do governo vai capacitar e inserir muito profissional no mercado de trabalho, é um programa que visa capacitação e muita gente está na expectativa aí. Alex, me lembra só uma situação aqui, quer dizer que logo nas primeiras horas, horário comercial, a partir das 7, 8 horas, amanhã, segunda-feira, dia 28, já começa o sistema de microcrédito pelo Caixa Tem, essa, segundo o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, expectativa que dentro do próprio aplicativo Caixa Tem seja disponibilizado uma ferramenta, e essa ferramenta vai ser para você acessar, fazer o seu cadastro para fazer o pedido desse empréstimo de mil reais, tá? E aí vai ser, você vai avançar, vai responder alguns questionamentos e, consequentemente, quando você fizer o pedido, vai esperar e a expectativa é que dois até sete dias seja liberada, eles vão fazer uma análise para ver se a pessoa não é, para ver se não é um robô que está fazendo esse pedido e para ver se tem alguma irregularidade. Então, por isso que é necessário esse tempo para análise, tá? Vamos acompanhar o que disse, então, o ministro Onyx Lorizone, ele falou justamente o seguinte, preste atenção no que foi que ele disse. Acompanhe, para você ficar atento aí, palavras do ministro Onyx Lorizone, falou durante esse evento, acompanhe, porque é importante. Queria também lembrar que o programa de renda e oportunidades, que dá continuidade àquilo que foi feito, presidente, na semana passada, com quatro grandes programas, presidente Pedro, que o senhor teve uma participação decisiva, que significam 165 bilhões de reais que serão injetados na economia brasileira, ajudando o ministro Paulo Guedes a economia, principalmente o comércio e serviços no Brasil, através da antecipação do 13º, através da liberação do FGTS, através do microcrédito digital simplificado e também da ampliação de acesso ao consignado no Brasil, serão recursos que irão dar condição a que os brasileiros melhorem a sua renda e oportunidade. Hoje serão três novas ações. Eu quero agradecer aqui a uma trinca de ouro que nós temos no Ministério do Trabalho e da Previdência, que passa pelo secretário-executivo, doutor Bruno Dalcomo, pelo nosso secretário de Previdência, querido Leonardo Rolim, e pelo nosso José Oliveira, que preside o INSS. Nós estamos falando aqui, acabamos de assinar, de um acordo de cooperação entre várias instituições para permitir que 5 milhões de brasileiros tenham acesso ao que hoje é fundamental, que nós chamamos de caminho digital e o objetivo é permitir que cursos gratuitos online possam preparar homens e mulheres jovens e jovens há mais tempo para que eles entrem nesse mundo importantíssimo que é este novo caminho que a economia mundial vem seguindo. Lá se faz 48 cursos em tecnologia, o pacote Office 365 é gratuito durante todo o período em que a pessoa estiver na programação. Pode ser um jovem recruta, pode ser um cooperativado de uma das milhares de cooperativas que nós temos no Brasil, ou o microempreendedor que está sendo trabalhado pelo SEBRAE para poder consolidar o seu rumo de negócios, ou alguém que queira, pelo caminho digital, ministro Bruno, poder chegar nos melhores salários que hoje são pagos no mercado brasileiro. Desde o primeiro degrau desse novo mundo que está aí, lá estão as melhores condições de trabalho hoje que alguém pode buscar no Brasil. Então, fica aqui o meu agradecimento a todas as entidades que assinaram agora esse programa, o Ministério da Defesa, o Ministério da Mulher e Direitos Humanos, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a Microsoft, que é a patrocinadora de todos esses cursos, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, a Secretaria de Juventude do Distrito Federal, ao SEBRAE, enfim, a todos que aqui foram citados pelo protocolo, nesse momento importantíssimo aonde se descortina um caminho de aperfeiçoamento, capacitação e melhoria de jovens no Brasil. Importante, presidente, falar que não é apenas isso. O presidente vai assinar em poucos minutos duas MPs aqui. A primeira delas, ela vai falar de trabalhos remotos. Nós aprendemos, presidente, ao longo da pandemia, que há todo um outro potencial a ser explorado no trabalho remoto no Brasil. Nós estabelecemos que, através de acordos individuais, ou seja, entre o empregador e o seu colaborador, nós abrimos um amplo caminho para que a modernidade se estalhe. A gente não pode esquecer que toda a regulação do trabalho no Brasil, e nós lutamos muito pela modernização, ela é uma regulação que tem mais de 70 anos. Pois é, como você acompanhou, parte do discurso do ministro Onyx Lorizoni falando justamente sobre esse novo projeto do governo federal, que é capacitação, o programa que vai ajudar muito, o que faz parte desse programa Renda e Oportunidade. É uma ampliação do programa, inclui aí a criação desse programa que eles chamam de caminho digital. e, de acordo com as informações, essa iniciativa tem como intuito oferecer capacitação e aí cerca de 5 milhões e meio de pessoas serão beneficiadas. O governo revelou que o projeto foi desenvolvido em parceria com a Microsoft Brasil e oferece 40 cursos gratuitos em habilidades digitais. Então é bom você ficar atento a esse novo programa do governo federal, um programa para capacitação. Eles chamam também de Escola do Trabalhador 4.0, Escola do Trabalhador 4.0, tá? Ou o presidente Bolsonaro, ele também, nesse discurso, nesse lançamento do programa Renda e Oportunidade, ele também falou e disse exatamente o seguinte, acompanhe. Tivemos auxílio emergencial, então, gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Alguns já falam que o Paulo Guedes não tem coração. Temos, tivemos o PIX, que também veio depois do auxílio emergencial, porque 38 milhões de pessoas não tinham conta no banco, passaram a ter agora, cada um passou a ser o micro empresário. E outra, as movimentações que estão na média um pouco acima de 1 bilhão e 300 milhões por mês, não tem custo nenhum. E os bancos vão deixar de arrecadar no corrente ano pelo menos 20 bilhões de reais de quem? De vocês, do povo. Tivemos o Pronamp, o BEM, agora, recentemente, o zero no imposto de importação de óleo de soja, macarrão, açúcar, café, etanol, margarina. Quando se viu reduzir o imposto no Brasil, tivemos também, lá da economia, a redução de 25% do IPI, para automóveis, motocicletas também, e produtos da linha branca, geladeira, maglavá, fogão, micro-ondas. Quando se viu isso no Brasil, são medidas econômicas para ajudar a todos. Se a economia não funcionar, o servidor público não recebe seu salário, que não vai ter dinheiro no caixa. Também veio da economia a questão do FIES, quase 2 milhões de jovens do Brasil, inadimplentes. Deram diploma, tudo bem, outros nem concluíram, nem diploma tem, mas ficaram com uma dívida impagável, acertado, então, com a economia e também o Ministério da Educação, a nichiar em torno de 90% dessas dívidas. Tivemos a isenção de IPI, de táxis, pessoas com deficiência, incluindo também os eficientes auditivos, os surdos, que ajudam a mexer na economia, no tocante à indústria de automóveis de motocicletas, água para o Nordeste, quando se fala em água para o Nordeste, vou deixar claro uma coisa aqui, como era fácil mandar água para o Nordeste, levou-se 10 anos, gastou-se um absurdo, desviado, não água, mas muito dinheiro, o custo de aproximadamente 14 bilhões de reais, que é o gasto até agora, equivale, meus senhores, a 100 vezes o endividamento da Petrobras e do BNDES, que está na casa de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Isso foi roubo, desvio, projetos mal feitos, dinheiro para fora do Brasil, ou alguém acha que Maduro está pagando a dívida do metrô de Caracas? Não tem parlamentar de Minas, metrô e BH. Pois é, como você ouviu aí, parte do discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro, durante o lançamento do programa Renda e Oportunidade, só lembrar que começa nessa segunda-feira, dia 28 de março, o empréstimo, o microcrédito de mil reais para o público, em geral, 3 mil reais para o microempreendedor. O presidente Bolsonaro também, outra oportunidade, destacou o seguinte, escute aí o que foi que ele falou. Mas temos um problema, tem que resolver o ICMS. Nem vou falar na nossa ação, patrocinada pelo Bruno Bianco, da AGU, para que se regulamente uma emenda constitucional de 2001 que fala que o ICMS tem que ser um valor fixo para todo o Brasil, para cada tipo de combustível. E não há vontade, porque hoje em dia se cobre ICMS em cima do preço final da bomba. É um crime, porque tem bitributação em cima disso. Hoje em dia, imagine o senhor ou a senhora sendo caminhoneiro. Tem um frete Brasília-São Paulo, aproximadamente mil quilômetros. Um caminhão grande, a cada dois quilômetros, um litro de diesel. Então, não é difícil fazer essa conta. E de volta, mil litros. Caminhão carregado. Alguém sabe quanto o caminhoneiro paga de ICMS para essa viagem e ir de volta daqui a São Paulo? Os governadores, não são todos, querem propor, são bonzinhos, 0,999, que lindo, não fala um real, por que não fala um real? Fala um real logo. Por litro de diesel. Então, um caminhoneiro, para ir a São Paulo e voltar, vai pagar de ICMS mil reais. Isso é um esculacho. Você sabe quanto esse caminhoneiro hoje paga de imposto federal? Zero. Nós fazemos a nossa parte. E alguns governadores jogam essa responsabilidade para cima de mim. Vocês sabem quanto se paga de imposto federal de gás de cozinha desde o ano passado? Zero. Roraima tem aqui presente, tem feito gestão e tem diminuído, assim como o governador de Rondônia, tem diminuído o ICMS do gás de cozinha, parabéns. Como também, não sei se Rondônia ou Roraima, também tem diminuído o ICMS de combustível. São estados que, respeitosamente, são pequenos. Roraima deve ter uns 600 mil habitantes, mais um pouquinho. 750? Quase que vai ser. 750 mil habitantes. Rondônia, um pouco mais do que isso. Não é uma referência para o resto do Brasil. O consumo é pequeno. Se bem que Roraima consome mais de um milhão de litros de óleo diesel por dia para energia elétrica. Depois do trabalho nosso, entrou gás. Então, caiu o consumo de óleo diesel lá. Mas, alguns falam, é a maior fonte de receita do meu Estado. Porra, tudo bem. E o contribuinte? Que se exploda, que se vire? Nós temos que mostrar esses números. Buscar um acordo com os governadores, estamos à disposição para conversar, mas que não seja só esfaquear o governo federal. Aí é fácil. Mostrar a verdade, a realidade. Eu fico, que eu sempre fiz, aprendi desde cedo, quando entrei no Exército Brasileiro, se colocar na posição da outra pessoa, do outro lado do balcão, para ver como ela se sente, para depois tomar as providências por lá de cá. Pois é, como você ouviu aí, a parte do discurso do presidente Jair M. Bolsonaro, na entrega do programa Renda e Oportunidade, esse programa que é a aposta principal do governo federal nesse momento. Muita gente deve estar perguntando, Alex, e o auxílio emergencial, quando é que o presidente vai assinar o seu retorno? A expectativa é grande, mas até o momento não tem nada definido. O Caixa Tem, o aplicativo Caixa Tem, já tem muita gente acessando o aplicativo, querendo ter detalhes, querendo ter informações. Lembro que só na segunda-feira, dia 28 de março, e aí a gente vai estar acompanhando porque a procura vai ser muito grande, pode ter sim aí estabilidade. Ou seja, muita gente deve tentar e não conseguir o acesso pelo Caixa Tem devido à procura sobre a liberação dos empréstimos. Quem não está tendo acesso, Caixa Tem, é bom você ir na Caixa Econômica Federal para que haja aí uma liberação no seu aparelho. Muita gente trocou de aparelho, de celular, muita gente esqueceu o celular, muita gente vendeu o celular e agora tenta um novo aparelho e não está conseguindo. Nesse caso, a recomendação é você ir até a Caixa Econômica Federal para habilitar o seu celular novamente. A expectativa grande também sobre a questão do orçamento do Vale Gás, tem muita gente na expectativa aguardando a liberação. O presidente pediu um orçamento maior por parte da Petrobras para colocar mais famílias em abril. E tudo indica que teremos novidades, boas notícias nos próximos dias sobre essa liberação de um orçamento maior por parte da Petrobras. Ou seja, mais famílias irão entrar no Vale Gás e valores maiores. De R$ 50,00 poderá chegar a R$ 56,00 ou até R$ 60,00 nesse mês de abril devido ao aumento que teve o gás de cozinha mais de 16%, gasolina mais de 18%, óleo diesel mais de 24%. Expectativa também, estamos aguardando, a aprovação do auxílio gasolina. Serão 12 parcelas de R$ 300,00. Aqui, 12 parcelas de R$ 300,00. Motoristas, aplicativos, taxistas, mototaxistas. E vai ser dada a prioridade às famílias do Auxílio Brasil. Então, é expectativa muito grande. Amanhã, nessa segunda-feira, retornam os pagamentos do Auxílio Brasil. E aí, final do NIS 7, já recomeço os pagamentos, como você está vendo aí. Quem tem o final do NIS 7, dia 28. Segunda-feira, dia 29, na terça, é final do NIS 8. Final do NIS 9, dia 30 de março, encerra com final do NIS 0, dia 31. Já abril começa logo no início, dia 14. Final do NIS 1, dia 14 de abril. Expectativa aí é sobre se vai ter ou não o reajuste do Auxílio Brasil, se vai chegar a R$ 500,00. A expectativa, nesse momento, deve ficar, de fato, só para o mês de maio. Esse reajuste que deve ser liberado. Está em conversa com o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro e outras lideranças. Final do NIS 1, dia 14 de abril. Mas, em compensação, vem aí o Vale Gás. Os 5,58 milhões de pessoas que receberam em janeiro e fevereiro, voltam a receber agora em abril. E terão acompanhado de mais famílias, famílias do BPC, famílias também de baixa renda. Aí, o final do NIS 2 vai para o dia 18 de abril. Final do NIS 3, 19 de abril. Final do NIS 4, 20 de abril. Final do NIS 5, 22 de abril. Final do NIS 6, 25 de abril. Final do NIS 7, 26 de abril. Final do NIS 8, 27 de abril. Final do NIS 9, 28 de abril. Final do NIS 0, 29 de abril. E aí, encerra os pagamentos do mês de abril. Tá? Se você ficou alguma dúvida sobre esses projetos, é bom você... Você volta aí no vídeo, que vai ficar gravado para você ter mais detalhes, tá? Semana está começando, expectativa grande. Você vai pegar o empréstimo? Comenta aqui se você vai pegar esse empréstimo de mil reais. Comenta. Alguém da sua família tem interesse? Você conhece alguém que já está se preparando para ir atrás? Você é meio empreendedor individual? Vai pegar os três mil? Então, lembre-se que tem que ir direto à Caixa Econômica. Nesse caso, não precisa usar o aplicativo Caixa Tem. Apenas o público geral, que é em microempreendedor, para pegar três mil, tem que se dirigir à Caixa Econômica Federal. Forte abraço, pessoal. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Vai lá. Segue a gente lá no Instagram também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.